E aí galera, novo Naruto Battleground, Chakra Battleground, esse é o nome do jogo aqui que eu estou, tá bom? Então deixa muito like aí, inscreva-se no canal que meu sonho é chegar em um milhão de inscritos e eu quero a ajuda de vocês aí. Ele é um pouco diferente dos outros, todo Battleground ele tem uma diferença, tem uns que não tem saída, tipo esquiva, dash de esquiva, tem uns que tem como os caras spamar muito. Ó, os dois se transformaram ao mesmo tempo, os dois caras ali ó, todos usando a ult. O que é isso? Do nada, do nada assim, de graça assim? E agora, eita, quase hein? Vamos pegar esse carinha então aqui ó, ó, e dale! E ele é celular ó, mostra ali na cabeça dele que é celular ou não. Olha lá a surra lá ó, a briga dos dois ultimates. Eu vou correr melhor né, que eu não quero enfrentar o Naruto desse jeito aí não. Ô, ô amigo, bora lutar cara, eu só estou batendo nele aqui de graça assim à toa. Esse aqui é a 3 ó, lança o clone assim ó, e quando atinge o oponente você meio que teleporta na direção dele. E agora, esse aqui é a habilidade número 4 que é o Rasengan ó, chegou próximo da pessoa da vítima aí ó, ele manda assim desse jeito, toma! E agora eu vou lançar o clone hein, segura amigo! Eita, eu achei que ele ia para o outro lado, ele não foi. Essa aqui é a habilidade número 1 gente, ó, eu bato ele, aí deveria ter um clone ali para jogar ali para cima, mas esse clone não apareceu. Eu não entendi o que aconteceu. Agora vai ser o Rasengan, toma! O cara está apanhando gente, olha isso! Meu Deus! Tomou amigo, sinto muito. Toma! Ô! Peguei, joguei ele longe. Eliminei ele eu acho. E agora esse cara quer brigar contra mim, esse maluco aí. Então venha! Vamos ver, não fuja não. Não fuja não que não vai adiantar muita coisa não amigo. E agora, toma um clone aí ó, toma! Ele já ia usando o Rasengan cara, consegui pegar logo. Olha lá o clone, tá vendo? Essa aí é a habilidade número 1. E agora um Rasengan aqui na fuça. Ih, ele lutou. Toma então a ult aqui ó. Nem a de ult contra mim? Não vou nem usar ult contra ele. Venha! Ah, ele usou lá em cima, que nada a ver. Toma! Nossa, mentira! Desviei, desviei ainda. Tô bem demais. Ele não vai acertar isso aí em mim. Sabia. Peguei! Ah, mentira que ele me acertou ainda. Não! Toma! Nossa, o cara aí me salvou! Mas também tomei o ataque, não adiantou de nada. Então é isso, né? Vamos lá, amigão. Vem brigar então. Peguei! Toma! Quitou! Comigo é assim, gente. O cara com o ult eu botei ele pra quitar. Toma! Opa! E agora? Toma! Eu achei que dava pra mim ter usado já o número 1 ali, mas... Toma então. Aí, ó. Vamos bater nesse aqui de ult também pra ele aprender. Pegar e aprender, né? Os caras estão apelando muito. Vocês estão apelando muito, amigos. Não! Aí, saí! Sai da zona de ataque dele. Joga ele longe primeiro. Lança o clone. Olha o combo. Vocês viram esse combo? E agora, ó. Rasengan. Eita, fiz cagada. Era me ter jogado ele primeiro. Opa! Peguei de novo. E agora, ó. O número 1. Toma! Consegui! Consegui, mas mesmo assim ele usou uma habilidade. Eita! Essa é explosão, gente! Nossa! Que perigo! Ele subiu lá em cima. E agora, ó. Toma! Eita! O cara vai fugir. Ele vai fugir. Vai fugir com o ult, amigo. Opa! Você acalma. Que nem assim que funciona, não? Toma! E agora o Rasengan pra ele ficar ligeiro, ó. Vem, amiguinho. Eita! Pega! Pega! Tempo! Não! Ele pegou um cara ali, gente. Ó, deu ruim pra mim. Opa! Peguei. Ué! Ele regenerou? Ele encheu a vida? Ele eliminou o carinha? Ah, é por isso. Ele eliminou o cara e conseguiu aí... Ó, que combo! Ó, que combo! Bati pra baixo, mas ele não teve reação nenhuma. E bugou o Rasengan na mão dele. Então, você quer briga de Rasengan? Então, toma. Quitou! Não! W, A, D, D, W, D... Consegui! Ganhei! Gente, vocês viram isso? Eu, literalmente, tive uma briga de Rasengan com o maluquinho, velho. Não acredito! Agora tomando golpe final. Nossa! Destruiu o maluco, ó. Finalização. Opa! Eita! Deu ruim, esse cara é bom. Até agora eu tô conseguindo bater todo mundo. Nem precisei lutar. E eu quero fazer mais do que isso. Toma! E bate mais ainda, ó. Pra você aprender, amigo. Ó, joga pra cima e agora o Rasengan. Pra dar tempo de usar, ó. Ó, pra ser bom ainda, ó. Toma. E agora, ó, lança clone. Lancei. Peguei. Aê, moleque! Que combo! Perfeito! E agora, ó. Ó o ataque. Ó o ataque. Que ataque lindo, ó. Olha só. Toma! Ó o ataque lindo. Ah, ele bateu ali na parede e meu golpe não vai concretizar, sim. Opa! Desviei. Calma aí, amigão. Calma aí, você tá muito precipitado. Consegui escapar do ataque dele. Do ataque supremo. Eita! Vou conseguir, hein. Agora vem com o Rasengan. Eita! Deu ruim. Agora apanhei. Perdi, vou morrer. Eu morri já. Eu morri. Eu morri já. Toma! Ainda não. Eu ainda não morri. Não, tá de brincadeira que eu não consegui acertar o ataque nele. Não, não é possível. Não! Eu perdi, gente. Eu não ia usar ult contra o maluco, já que ele também não tava usando. Vou pegá-lo. Vem, amigo. Venha! Peguei! Peguei! Toma! Agora você vai ver. Agora você vai ver. Toma! Parece que eu já peguei assim de primeira. Olha lá o clone, ó. Parece que eu já vou bater assim logo. Pra começar. Oh, que isso? Que isso? Vale ajuda? Tô brincando, gente. O cara nem sabe o que tava acontecendo. Eita, malucuto. Venha de ult. Eu quero que você venha de ult. Eita, deu ruim. O cara vai bater ali no chão uma bomba ali. Peguei um outro oponente aqui pra bater. E o cara eliminou. O cara roubou minha kill. Não é possível. Ele tá dirigindo um carro lá, ó. Que isso? É um tanque de guerra? Pingo! Vou roubar a kill! Corre! Corre! Vou roubar a kill. Deu certo. Agora é hora de fugir. Olha o cara tá vindo doido ali atrás de mim. Se é assim, então toma! Esse cara que tava brigando contra ele. E agora ele quer brigar de novo. Então você vai pagar a cara, amigo. Ó, toma aí um clonão aí, ó. Ó. Ó um clonão. Cara, não acredito. Peguei em cheio. Olha isso. Joguei no chão. Ô, que isso? Eu tomei um ataque ainda? Não entendi isso. Ó, toma um clone aí, ó. Pra bater. Dá-lhe nele! Tem que apanhar. Ah, ei, tem o carinha chegado pra atrapalhar a luta ali, ó. Mas eu vou usar logo aqui, ó. Não! Eu não perdi ainda! Como que ele arrancou toda a minha vida? Ah, tá, gente. A explosão ali me acertou naquela última vez. Se vocês quiserem muito, gente, eu vou trazer pra vocês o showcase aí da Ultimate, tá bom? Ô! O cara que eu tinha enfrentado naquela hora! Do nada ele me atacou! Esse carinha do nada também me bateu. Eu acho que ele queria ser eliminado por mim, não por esse cara. Certeza. Já que você quer brigar, então vem aqui. Vem, Andeca. Vem, Andeca. Aqui, ó. Tão um ataque direto aqui, ó. Nossa, que isso! Alguém me atingiu com o ulti! Ulti, mete não! Não! Bata ele aí. Eita! Ele já tava aqui, esse turbo! Galera, o servidor lá acabou caindo pra mim. E eu tô em outro aqui agora. Infelizmente, minha barra não tá cheia de chakra, né? Eu tava enrolando pra mostrar pra vocês a ulti, mas agora... Não vai dar tempo. Eu queria ativar uma batalha épica pra eu poder usar ele. Mas talvez eu faça um vídeo específico só pro showcase da habilidade, tá bom? Ô, esse cara é forte, hein? Esse cara sabe brigar. Ou será que não? Vamos descobrir isso agora, ó. Vamos descobrir isso agora, nesse exato momento. Ele fez um combo ali que... Eu achei que seria amedrontador, mas eu não sei não, hein? Toma, joga! Isso! Meu clone! Ele pegou meu clone! Ele pegou meu clone no razengã. Toma aqui então, ó. O razengã é assim, ó. Razengã de verdade é assim, ó. Ó, amigo, ó. Toma! Ah! Tá de brincadeira. Ele saiu do meu taque bem na hora. Opa! Toma! Aqui pra você aprender, ó. Aí bato ele assim e jogo ele dessa maneira. Depois eu uso aqui, ó. O clone. Toma! Depois eu rusho nele assim, ó. Dá ali nele. Eita! Tomei. Tomei! Não! Essa habilidade é muito chata, cara. Joga um cara igual um boneco pra lá e pra cá. Como se fosse nada. Opa! Se bateram ali, gente, ó. Nossa! Que isso! Uma batalha gigantesca. Ele ganhou. Ele ganhou ainda. Toma, esperto. Você ganhou ou foi? Olha o que você ganhou aqui, ó. Olha o que você ganhou aqui, ó. Hein? 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 Diga pra mim o que você ganhou! Diga pra mim o que você ganhou! Tomou. Aprendeu, hein. Acho que ele tomou uma surrita. E o ruim é que a minha vida não enche, ó. Eu acho que é só contar o Tado que a vida enche quando elimina alguém. Só pode ser isso. Porque no momento eu não vi nenhuma diferença. Ó o Vegeta! Do nada o Vegeta aqui brigando contra mim. É o Vegeta mesmo. Vamos ver se ele é forte. Vamos ver se o Príncipe Serradinho tá forte nesse jogo. Toma! Toma, Príncipe Serradinho! Dá-lhe nele! Joguei ele no chão agora. E toma! Nossa! Bati no chão. Gente, o de bater no chão não funciona geralmente, tá? Só pra avisar todo mundo aí que às vezes é meio triste a situação. Bati na parede aqui, então quer dizer que o clone não vai me atacar. Mas eu vou morrer mesmo assim. É, minha vida também tá uma porcaria, né? Então fica meio difícil pra mim desse jeito. Mesmo assim eu vou tentar, ó. Mesmo assim talvez ainda dê certo, ó. Toma aqui, ó. Ataque direto. Agora o Rasengan. Rasengan é decisiva. E bora, bora buscar, bora buscar. Peguei! Peguei primeiro. Toma! Será que acabou? Consegui! Minha vida encheu. Bem na hora que eu falei. Só foi falar que se eliminar alguém a vida não enche. Enche sim, ó. Enchei a minha vida completamente. Deu uma surra no Vegeta. E agora? Tem um cara querendo bater ali também. Venha, fracote! Venha! Toma! Achei que ele ia pro outro lado. Ele não foi. Ele só saiu pra ali. E ele tá de celular, cara. Olha isso. Mostra na cabeça dele. Que ele tá no celular. Dá pra brigar ainda mesmo assim, amigo. Eu acho. Não sei. Toma, então. A batalha, gente, de Rasengan só funciona quando os dois tá com o Rasengan ativo já. Não fazendo Rasengan ainda. Tem que ter feito já. Esse é o ponto. Ó, lançaram... Tem um cara vindo aí de ult aí, ó. Pega esse aí. Pega ele aí. Pô, pega ele. Eu não ligo não. Eu não ligo pra essa aqui mais não. Não ligo? Essa é a minha kill. Ó, essa é a minha kill, ó. Essa é a minha kill. Amigo, sai daí. Essa é a minha kill. Ah, moleque. Peguei a kill? Eu acho que sim. Ou não. Essa é a minha kill. Dá licença, amigo. Dá licença aí que você não tem... Não tem porque tá aqui, não. Vou te dar uma surra aqui, ó. Pra você aprender. Ai, ele usou a habilidade ainda? Ou foi a queda dele que causou todo esse estrago aí? Não entendi. Eu realmente não entendi. Eita. Sai! Nossa, quase que deu ruim. Quase que deu ruim. Então toma, ó. Não, ele chegou perto a tempo. Nossa, ele conseguiu bater no chão, cara. Que sensacional. Deu ruim pra mim. Eu tô perdido. Opa. Eu tô perdido. Ai, ele acertou eu ainda. Tem como direcionar essa parada aí? Toma. Batalha de clone. Oh, como assim que ele ganhou? O jogo roubou pra ele. Tem que eliminar ele sem útil. Ela dançou no meu cadáver. Toma aqui, então. Ó. Se sair agora, você vai ter sido humilhado. Porque eu tô te derrotando. Se sair agora, se quitar... Se quitar é porque desistiu. E já era. Aqui, ó. Vai fugir da minha... Da minha... Do meu rozenga? Vai? Será que vai mesmo? Toma. Quase que eu peguei ele ainda. Opa. Peguei ainda. Peguei. Agora já era, amigo. Agora ficou triste pra você a situação, ó. Oh, oh. Meu próprio ataque machuca eu mesmo? Que sentido faz isso? Opa. Opa. Sai, sai. Não. Quase que eu saí ainda. Fique perto, não. Eu já avisei pra você não ficar perto. Toma aí, ó. Agora, ó. Usei. Ah, deixou usar, já era, hein. Deixou usar, já foi, ó. Toma. Humilhar, né? Deixa eu subir aqui, ó. Toma aí, ó. Pra você aprender. Fracote. Pra finalizar o vídeo. Que ele ensambou no meu corpo. Ele subiu, sei lá, o que ele fez antes. Mas é pra zoar também. Pra deixar o cara bravo. Pra ele vir pra cima de mim. Mas é isso. Tamo junto. Até a próxima. Fui. E deixe muito lá que eu vou trazer a Ultimate aí. A Showcase. Fui.